E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho sobre como utilizar o Ads do Mercado Livre pra essa Black Friday, em qual momento utilizar e não só na Black Friday, né? Vai anotando aí, vai aprendendo a usar o Ads porque a gente tem testado e tem sido uma ferramenta extremamente poderosa dentro do Mercado Livre, mediante a todas as concorrências que existem e tudo o que acontece. Então fica comigo aí nos próximos minutos. Antes de mais nada e não menos importante, mas muito importante também, se inscreve no nosso canal se esse botãozinho aqui estiver vermelho é porque você não está inscrito, então você não é avisado quando sai um conteúdo novo no nosso YouTube ou quando os nossos eventos ao vivo são marcados. E ao mesmo tempo, se você está no Instagram, segue o nosso canal. Se você não o segue, é importante que você siga. Aqui tem conteúdo diário de segunda a sexta-feira no nosso Instagram. No YouTube, segunda, quarta e sexta. No Instagram, de segunda a sexta-feira. Então, terça e quinta tem um conteúdo diferente que sai lá no nosso Instagram. No nosso último evento realizado dia 23 do 10, agora lá no Mercado Livre, né? Onde a gente realizou um evento onde eu falei da importância da Black Friday. Foi um evento Universidade Marketplace, realmente. Então foi muito bom. Onde a gente trouxe a galera que quer fazer diferente. A gente teve mais de mil pessoas aí acompanhando a execução desse nosso evento de forma online. E foram mais de 200 pessoas que estiveram com a gente lá. E isso trouxe várias ideias diferentes também para o nosso dia a dia. E fez muito sentido o que estava sendo dito lá com o que as dúvidas do pessoal também traziam. O primeiro ponto de todos é que, como eu sempre falo, Black Friday tem que ter objetivo. Fazer ads, como eu sempre falo também, tem que ter um objetivo. Então, o ads no Mercado Livre não é porque ele é fácil de ativar que ele é fácil de você alcançar o seu objetivo. Se você não sabe o seu objetivo, você não consegue entender como que você pode analisar as métricas. Porque as métricas vão ser sempre as mesmas. O Mercado Livre vai trazer para você a quantidade de impressões, a quantidade de cliques, a quantidade de venda, a quantidade de venda direta, a quantidade de venda indireta, tá certo? Que ele trouxe para o seu anúncio uma receita comparado com o investimento e, consequentemente, quanto que aquele investimento está representando na sua receita. Ponto, tá? É isso que ele vai te trazer, é um monte de percentualzinho ali, um monte de valores para você puxar. Agora, como usar o ads realmente com qualidade? Como usar o ads voltado para objetivos da Black Friday, tá? A Black Friday é uma das datas onde a gente tem um volume de vendas muito grande, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem um número de concorrentes fazendo ações extremamente diferentes também dentro do seu nicho. E o Marketplace do Mercado Livre, ele é voltado para a relevância, concorda? Então, a gente tem a relevância. Ah, Ale, mas eu tenho lá agora a Buy Box, que vai ganhar a primeira posição, isso tira o critério da relevância. Nós falamos no nosso evento e ainda está disponível para você assistir online aqui embaixo. A gente falou sobre mercado em views flex. Então, você pode falar, pô, Ale, o flex, ele ignora a relevância. Se você não entendeu, eu vou falar para você ir lá acompanhar. Vai sair um conteúdo aqui compilado do que é o flex aí, porque foi muito legal entender como usar o flex, o mercado em views flex na Black Friday. Mas, ao mesmo tempo, você depende da relevância. Então, o Fulfillment traz relevância, traz, traz relevância para os anúncios e você continua tendo relevância voltada para as ofertas que acontecem dentro de uma página de busca do Mercado Livre, tá? Então, no meu ver, o uso do Ads hoje, ele pode ter um critério para você acelerar vendas daquele produto, para que você tenha relevância, sem ser ainda a sua oferta final de Black Friday, tá? E você vai entender o porquê disso lá agora, um pouquinho mais para frente, eu vou falar sobre isso. Mas você pode acelerar para obter o posicionamento e aí você ser relevante para aquele momento da busca. deixar o Ads ativo durante a Black Friday é o que a gente vai testar nas ofertas que a gente vai estar fazendo voltadas que são as melhores ofertas para aquele canal, por isso que é importante você selecionar quais são os produtos que você vai trabalhar bem forte no Mercado Livre ou que tem ofertas interessantes para o Mercado Livre, né? Isso não é o teu mix todo, tá? Mas se faz interessante porque aí você vai ter ofertas com relevância, sendo potencializadas ainda na relevância. Além, mas no resultado de busca específico, sem o Ads, eu já tenho a posição, a quinta posição na busca. Então, meu, eu estou tranquilo, ali eu já vendo bem por causa disso. O Ads também pode ser usado para você descobrir, tá? Resultados de busca diferentes que você não estava vendendo. Então, a gente testa sim Ads em produtos que vendem bem? Sim, tá? Porque às vezes ele vende bem numa busca que ele está bem posicionado, mas tem outra busca que ele não é tão forte, mas ao mesmo tempo é uma busca que vende bem. E eu só vou descobrir isso testando e analisando depois de sete dias, tá certo? Então, o teste tem que ser feito, você tem que mensurar. Eu pauso campanhas, eu pauso produtos antes dos sete dias, pauso sim produtos que estão consumindo todo o meu orçamento sem me trazer venda. E aí não faz sentido eu continuar com ele daquela forma. Aí eu vou analisar o que pode estar acontecendo. Ou o meu produto está muito desconexo em título, em informações dentro da ficha técnica, ou até mesmo eu posso estar com frete muito caro, eu posso estar com algumas outras coisas acontecendo. Falta de clareza na minha oferta, no meu produto, na minha foto, na minha descrição, avaliações com índice dentro do produto. E aí a gente reativa ou não esse produto dentro do Ads, tá? Então isso aí é mais um ponto que a gente começa a pensar quando a gente fala de publicidade, a gente começa a falar de publicidade e Ads no mercado livre e já entra na análise, tá? Mas sim, usar o Ads ele é importante, vai depender do seu objetivo e aí você vai aceitar ou não, tá? Um resultado de sobreinvestimento maior. Por que que eu quero e eu acho importante utilizar o Ads antes da Black Friday nas ofertas que você vai fazer de Black Friday, pra que a gente possa posicionar sem depender de fazer uma baita oferta agora, porque a Black Friday a gente vai ter a nossa melhor oferta pra aquele produto. E quando chegar o momento da oferta, você não vai baixar o valor do seu produto, você vai colocar o desconto. Como você vai ter feito vendas, você vai ter a opção de ativar o desconto naquele produto. E aí a sua oferta vai ter relevância, posicionamento e ainda vai ter o botãozinho lá de quantos por cento de desconto que ele tá nessa Black Friday. Então vai ser assim que a gente vai utilizar o Ads. Durante a Black Friday a gente vai rodar em muito poucos produtos, tá? Serão ofertas muito pontuais. E antes da Black Friday a gente tá rodando já nas nossas ofertas e continuando a rodar no mix que a gente já roda, continuando com os testes que a gente já faz, mas rodar naquelas ofertas pra que essas ofertas cheguem quentes, bem quentes, tá certo? Pros consumidores. E isso é importante pra que a gente possa trabalhar junto com todos os outros conjuntos de ações que a gente tem falado e que eu falei no dia do nosso evento do Mercado Livre, tá bom? Então, você usar Ads, se usa, me fala como você usa, se você não usa, me fala por que você não usa e vamos pra cima. Ads é teste, mas é um teste consciente. Um grande abraço.